Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim, estamos aqui para mais um vídeo e vamos falar hoje da CB1000R, está confirmada aqui para o Brasil e quando sair valor, saiu tudo perfeitamente no site, tipo lançamento oficial, eu trarei vídeo, então se inscrevam, deixem o seu like e tudo mais eu vou trazer uma nova saga para o canal que vai ser motos que poderiam vir para o Brasil, que deveriam também porque são motos muito boas, tipo da Honda, Yamaha, Suzuki, que não vêm para o Brasil e elas são excelentes mas o Brasil aqui é tudo moto ultrapassada e quando vem uma moto legal, vem com preços absurdos então, se viesse umas motos que eu vou citar nos próximos vídeos, viria digamos uma 125 que tem que até é estilo esse modelo da CB1000, viria por quanto? O que? 15.000? Uma 125? Então são coisas absurdas, né? Que tem esse modelo retro que eu vou mostrar agora, 125 mas enfim, vamos para o foco do vídeo então a Honda confirma a CB1000R para o Brasil em 2009 e ela como você pode pegar, pode observar, ela tem um modelo retro sem perder aquela esportividade de uma 1000, né? velho, eu particularmente acho muito linda eu queria que ela saísse com motor também de 650 que seria maravilhoso também, porque seria uma moto mais acessível para a cidade, né? essa moto aqui, as 1000, elas são muito, vou chamar de ignorantes, elas são muito fortes, né? tipo, você acelera, ela te dá um soquinho para trás então, seria interessante uma 650 para ser uma moto mais cidade e tal enfim, o que a gente pode ler, o que a gente pode saber dessa moto aqui, essas coisas aqui, ó a nova CB1000, que partilha sua identidade visual com as menores CB300R que eu acredito que não foi confirmada no Brasil e a CB125R, depois eu vou trazer um vídeo dessas duas e elas são maravilhosas e eu queria também comentar o preço, que se caso viesse aqui para o Brasil o quanto mais ou menos seria uma 125 cilindradas, né? ainda traz painel digital luz em LED, freio ABS, claro, né? controle de tração, perfeito controle do freio, motor três modos de pilotagem, pré-programados além de um quarto cujos parâmetros não são definidos pelo piloto então, você configura o modo de pilotagem que você vai querer isso é muito interessante motor, quatro cilindros de linha em 998 centímetros cúbicos ok? arrefecimento líquido derivado da última geração da Fire and Blade dizem que vai ser o mesmo motor e provavelmente será mas vai dar mais torque essa moto se a Fire and Blade já tem um torque absurdo essa aqui, meu filho eles prometem ter um 0 a 100 mais rápido porque vão dar mais torque, claro, pelo estilo da moto uma moto dessa não pode ter um final tão absurdo igual a uma Fire and Blade porque ela não é você não está tão propício a isso, porque não tem as carenagens mais detalhado para oferecer torque e potência de acordo com a proposta da moto a nova CB1000R entrega 145 cavalos a 10.500 RPM e 10,6 kg de torque a 8.250 giros quer dizer, um giro baixo para essas motos não é um giro tão alto para essas motos de mil cilindradas velho essa moto está muito linda uma coisa que eu acho feita dessas motos quando não é carenada é que o motor é muito exagerado deve esquentar pra caramba eu nunca andei e quero ter experiência um dia para conseguir andar mas vamos falar um pouquinho de valores que ela já tem na Itália tá e o preço é um pouquinho salgado para você ter a ideia de preço na Itália, por exemplo ela parte de 13.790 euros ah para alguém que mora lá não deve ser tão caro assim na versão Standard que é a primeira, né o que corresponde a quase 60 mil reais gente essa moto sai por 60 mil reais convertendo para o real né que velho já é muito dinheiro e quando começar a vir pra cá com os impostos eu tenho até medo desse preço espero que permaneça nesse mesmo valor mas acho bem difícil já para levar pra casa a CB1000R que traz de fábrica uma série de índices com câmbio kick shift para mudanças de marcha sem acionar a embreagem muito bom aquecedor de manoplas muito bom pra quando você tá correndo tampa da garupa em alumínio para frisar ainda mais o visual cafe racer cafe racer né acabando acabamento em alumínio em diversas partes da moto grelha de radiador com a logo de CB1000R o motorista italiano desembolsa 15.090 euros quer dizer ele desembolsa mais ou menos um pouquinho menos de 2 mil dá 1.500 vai pra ficar mais aproximadamente 1.500 euros a mais mas passando pro real dá 64.500 reais entendeu eu fico com muito medo de quanto uma moto dessa vem pra cá quando vai ser lançada aqui agora porque a moto é linda ela é maravilhosa olha olha isso e aí vocês o que acham dessa moto vocês preferiam a antiga CB1000 vocês preferem a Fireblade o essa mesmo só rapidamente rápido pra terminar o vídeo eu só vou aqui mostrar o preço da Fireblade que é 79.900 supostamente era pra vir um pouquinho mais barato do que essa né digamos aqui a standard vinha abaixo de 70 mil supostamente mas mas vamos aguardar para os próximos episódios né então galera é isso depois eu vou trazer detalhes da moto aqui ó CB300R e a CB que é isso e a CB125R tá então se inscrevam pra acompanhar mais e é isto valeu falou e fui a B a B e Obrigado.